e aí pessoal beleza com mais um vídeo para o canal nesse vídeo pessoal eu vou mostrar para vocês aqui um aplicativo muito bom é esse que é o manège esse aplicativo pessoal ele aumenta aí né a memória ram virtual só aparei ele usa o amazamento interna do aparelho lembrando que esse aplicativo pessoal ele é pago ele custa na play store 9 99 mas ele é muito bom e vale a pena é ele dá 4 gigas e 96 mega de memória ram virtual você vai aqui nesses três tracinho né agora você vai aqui de memória e aqui embaixo em conta né a memória ram virtual é em opções de z ram clicando aqui em tamanho da z ram você vai encontrar a memória que você vai querer né tem de quem esse 12 megas até 4 gigas e 96 megas eu vou escolher os 4 gigas e 96 mega e depois né vocês vai clicar aqui z ram para ativar embaixo pronto está ativo a memória ram virtual 4 gigas e 96 para vocês verem agora ela para vocês verem agora a sua memória né ram virtual é você pode usar o aplicativo chamado a ram tu eu acho que é assim que fala tudo aí você pode ver sua memória ram virtual em tempo real aqui ó isso aí total essa é a memória ram virtual 4 gigas e 96 né é por aqui também você pode ver a memória do seu dispositivo a memória ativa aqui tem 3 giga 638 essa é a memória ativa a memória disponível aqui 3 gigas e 857 também a memória que está internado na 3 gigas 459 e também a memória do usuário e a memória que é reservada também é então é 4gb 96 né essa aqui como fala aqui ó aqui é uma memória virtual aí lembrando pessoal também é necessário né ter root aqui já fala que é necessário ter root se você não tiver root não vai ter como usar né essa memória virtual aqui mas esse aplicativo é muito bom esse aplicativo esse canal manage ele também tem outras funções além da memória ram né você pode controlar aí a sua a cpu você pode aumentar também mas no caso aqui é só memória ranking a gente está olhando né no momento ele não está usando nada da memória ram aqui tá zero né mas um momento que o aparelho precisar né de mais memória ele vai usar aí né quando precisar bom então pessoal esse aqui foi o vídeo né a dica é de memória ram nesse aplicativo e ele vai te ajudar né então pessoal esse aqui foi o vídeo né o que você precisa de um jogo pesado mesmo né para rodar precisar de memória ram mesmo você pode usar né esse aplicativo como obtida ele usa aí precisar de memória ram ele vai te ajudar então pessoal esse aqui foi o vídeo né de como é aumentar a memória ram no seu aparelho se você gostou desse vídeo inscreva-se no canal de seu like comente e também compartilhe esse vídeo para poder estar ajudando o canal aí né a crescer valeu